Fala pessoal, tudo bem? Samuel Valentim, como vocês estão? Tudo legal? Verifiquem se estão inscritos no canal, verifiquem se as notificações estão ativadas E vamos fazer o seguinte, deixa o like desde agora, bora, 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 bora Estou hoje no Canaril do Sr. Milton, mais conhecido, Sr. Toquinho Aqui em Birité, Minas Gerais, no fim do vídeo ele vai aparecer, tá bom? Tem até os netinhos dele lá brincando lá fora, olha lá que bonitinho E nós vamos falar sobre linha fêmea, especificamente nesse vídeo só sobre linha fêmea Vamos mostrar alguns exemplares, mas temos que falar do manual em primeiro lugar Para quem ainda não sabe, linha fêmea é a denominação dada a uma linhagem que você produz Para competir com amarelos mosaicos e vermelhos mosaicos fêmeas Assim como os machos competem nessas duas cores, as fêmeas também poderão competir Acontece que, prestem atenção, na linha fêmea existem acasalamentos diferentes Que devem ser feitos em relação à linha macho Na linha macho, como se sabe, competem-se com os machos E o manual fala as características dos machos para competição Já na linha fêmea, é só a fêmea que compete, em regra E ela tem que ter características fenópticas para competição Então o acasalamento é totalmente diferente, ok? Pois bem, no manual de julgamento dos canários de cor Nós temos lá na página 28, as características dadas pela OBJO para a fêmea Vamos dar uma olhada aqui então? Vejam bem Fêmeas, como que tem que ser as fêmeas para competição? Desenho da cabeça Que nós chamamos aqui agora de zonas de eleição Que são cabeça, ombros e urupis de peito O desenho da cabeça Prestem atenção, qualquer coisa vão deixando nos comentários as dúvidas Deve ser constituído por uma estreita e nítida linha ocular Bem colorida, finamente desenhada e bem visível no prolongamento do olho Então vejam bem, eu vou aqui virar a página Nós temos exemplo aqui de uma fêmea amarelo mosaico e vermelho mosaico Linha ocular, desenho ocular, ou seja, amarelo ou vermelho em volta do olho Está vendo? Formando um óculosinho E depois uma linha fina e nítida no prolongamento do olho Estão vendo essa linhazinha no prolongamento do olho? Olha aqui da fêmea amarelo mosaico também Então tem que ser uma linha fina, não muito prolongada e nítida Tem que ser visível Está vendo? É assim que diz o manual Vamos voltar aqui Estão vendo? Estreita e nítida Bem colorida Finamente desenhada Então esse desenho da fêmea não pode ser largo Não pode ser algo, entre aspas, grosso, como poderíamos dizer Tem que ser fininho no prolongamento Muito bem, Valentim, aprendi Agora em relação aos ombros Como tem que ser os ombros da fêmea para a competição? As zonas de eleição dos ombros As zonas de eleição dos ombros serão bem marcadas e delimitadas Apresentando o lipocromo intenso e não demasiadamente estendido Demasiadamente muito Então o ombro tem que ser bem marcado e delimitado Lógico que existem várias fêmeas, vários exemplares Mas vamos pegar essas duas que estão no manual na página 26 Um ombro bem marcado Eu tenho que ver aquele lipocromo bem intenso e bem marcado nos ombros e delimitado Não passando muito Imaginem que não tivessem esses branquiçados aqui Tudo isso amarelo Tudo isso vermelho Ou seja, coberteiras primárias, secundárias e terciárias Em relação a asa colorida ou não Aí a gente vê mais em vermelho mosaico Aí já não vamos entrar nesse mérito aqui na nossa aula Uropígio Uropígio Valentim, eu não sei o que é uropígio Uropígio é a região onde tem a glândula uropigiana Por isso que chama uropígio Como que tem que ser uropígio, Valentim? Deve apresentar cor intensa e ser bem delimitado Podendo estender-se ligeiramente até a cauda Ou seja, um pouquinho até por cima das retrizes da cauda Vamos ver se dá para ver aqui Aqui não dá para a gente ver Mas eu vou mostrar com exemplares aqui depois do Sr. Milton Agora vamos ver em relação ao peito Como que tem que ser o peito A ausência de lipocromo Então assim, a primeira coisa A ausência de lipocromo Vírgula, tem uma vírgula aí Tolerando-se leves traços do lipocromo no centro do peito Então assim, se a fêmea puder ir ao campeonato sem lipocromo no peito Melhor será o exemplar Ficou alguma dúvida em relação à página 28 do manual? Nós vamos mostrar agora alguns exemplos De fêmeas E tem uma coisa que é muito interessante Eu estou fazendo esse vídeo a pedido do Anderson Do Canario Red, lá da Zona Leste de São Paulo Ele está criando vermelho, mosaico, linha fêmea E falou assim Samuel, minha principal dúvida é como que tem que ser os machos para a linha fêmea Porque como nós lemos aqui no manual Eu estou lentinho aqui Eu entendi Está tranquilo Você mostrou fotos Vai mostrar fêmeas Mas como que eu faço fêmeas assim? É um macho muito mascarado ou não? Como que tem que ser a máscara? É a ausência de máscara? E é isso que nós vamos mostrar com alguns exemplares Do Sr. Milton aqui de Ibirité, Minas Gerais Fiquem conosco e já deixe o like por gentileza Pessoal, então vejam Nós pegamos dois exemplares São machos Vai valentir machos? É São machos linha fêmea Olha que lindos Observem bem as características desses machos Eu não estou... E eu e o Sr. Milton aqui A gente sabe que tem machos e machos, né Sr. Milton? Tem machos que são melhores para a linha fêmea E compensa na fêmea Tem machos que são melhores para a linha fêmea Mas esses dois exemplos São muito bons para vocês Principalmente se estão iniciando Aprenderem como que tem que ser o macho Para fazer fêmeas linha fêmea Eu deixei bem nítido E vocês vão ver que tem a máscara bem reduzida Ô Valentim, o que é redução de máscara? É menos lipocromo Menos presença de lipocromo Na área da face Lá na linha macho Aquele macho mascaradão Praticamente fechando toda a cabeça Aqui não Aqui tem que ser o contrário Para fazer aquelas fêmeas sem máscara Tem que ser machos com a máscara bem reduzida De preferência, né Sr. Milton? O Sr. Milton estava comendo aqui Cortado por baixo do bico Tem que passar o colherinho Tem que ser um cortado branquinho Se for possível na máscara Em cima da máscara Entre o bico e o outro lado da cabeça Ser rachado Sem lipocromo Com branco Muito bem Então um ombro Para não passar até esteira Sim Um ombro bem largo e bem marcado Lembrando que tem que ser bem vermelho Tanto a fêmea quanto o macho Muita redução na testa E ele até falou de um De estar partida, né? Uma testa partidinha Delimitada Possível Diferente do Do linha macho Do linha macho É Mínimo de babador possível Às vezes só o bigodinho, né Sr. Doquim? Só o bigodinho Como ele falou aqui E o ombro aberto Bem delimitado Isso E aquele prolongamento De lipocromo Atrás dos olhos Estão vendo? Porque eles tem aquela Aquela linha ocular No prolongamento do olho Bem visível Bem marcada Porque isso tem que passar Para a fêmea Porque o manual fala Que tem que ter essa linha Ok? E aí pessoal É questão de genética Genética Tudo é possível Ah, qual que é o ideal? Qual que é o perfeito? A gente vai procurando a perfeição Mas nunca encontra, né Sr. Doquim? E a perfeição Não é isso? Mas esses dois canários Eles dão fêmeas lindas Pois é Esses dois canários Já são bem interessantes Bem interessantes Isso Tem que saber acasalar Tem que combinar a forma Com a fêmea também, né? Com certeza Para ter umas fêmeas Para ter umas fêmeas um pouco maiores Para não ficar muito pequenininhas Né Sr. Doquim? É Com certeza Porque às vezes a linha fêmea Que eu já observei Que eu criei amarelo mosaico Linha fêmea Às vezes a gente vai acasalando Bicho muito pequenininho E dá umas fêmeas muito pequenas Cabecinhas pequenininhas É uma criação diferente A linha fêmea Elas é mais arriscas Até o lugar de você chocar No plantel Você tem que largar No lugar de passar pouco A gente Elas é muito arriscas Elas é igual a desmateira Elas não são outros comuns Até o comportamento É diferente, né? É Até o comportamento Diferente Elas é uma criação Toda a gente Maravilhosa Bonita Às vezes vocês estão olhando assim Os machos parecem até fêmeas É isso, né? Para a linha fêmea Os machos patendem a parecer fêmeas Parece assim Isso São mais fêmeas Porque eu tenho que fazer fêmeas Para concurso É Muito se confunde Ou se confundiu Que quando a gente fala Linha macho O iniciante acha Que vai nascer só macho Não tem nada a ver isso E quando fala linha fêmea Vão nascer só fêmeas Não, não tem nada a ver Mas nascem mais fêmeas Vão nascer machos e fêmeas Pode até tender, né? Se eu estou aqui nascerem mais fêmeas Dependendo do plantel Não é isso? Mas acontece que Linha fêmea É para fazer fêmeas Para concurso E linha macho É para fazer Machos Para concurso Não está escrito no manual Como que tem que ser o macho Para linha fêmea Por quê? Porque isso é acasalamento Isso já é estudo É extra manual O manual vai dizer O padrão perfeito De competição das fêmeas O manual não vai ficar Não está te ensinando Como tem que ser o macho Para fazer essa fêmea perfeita Não Isso o criador vai aprendendo Ao longo dos anos Na prática do canario dele Ok? Então Ficou alguma dúvida Em relação aos machos? Mínimo de babador Mínimo de lipocromo Na testa também Tem que ter aquele risco ciliar Lipocromo ciliar Aquele risco lipocrômico No prolongamento do olho Normalmente quando a fêmea Ela é branquinha Bonita Igual essa fêmea minha aqui Ela já vai dar o macho ideal Uhum Isso é conforme Ou seja Até dependendo da fêmea Que o seu Toquinho bem disse aqui Ela tende a dar machos Ainda melhores Para as próximas temporadas Temporadas, né seu Toquinho? Com certeza Então assim gente Isso é a prática do canario Arrumar aquelas fêmeas Que não tem lipocromo na testa Que não tem babador Não tem bigode Só o risquinho Aquela linha ocular E o risquinho no prolongamento do olho Vocês vão fazendo isso Na prática de anos e anos Às vezes no primeiro ano Dependendo se o iniciante Já despende um dinheiro bom nessa Toquinho E compra coisa excelente Ele já consegue ter resultado no outro ano Mas é um trabalho de anos, né? É um trabalho de anos Trabalho de anos Então assim Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários Ô seu Toquinho De preferência também Mínimo de lipocromo no peito do macho também, né? Com certeza Mínimo de lipocromo Isso Porque a fêmea não tem que ter lipocromo no peito Apesar de tolerável Como diz o manual Mas se o macho tiver o mínimo de lipocromo Ou se vocês conseguirem até machos Sem lipocromo no peito Ok Bacana Mas é do mesmo jeito A linha macho de mazade Às vezes você tem um barradão Te dá um canal Límpico Já vai limpar Sim Às vezes você tem um rústico, né? É Às vezes algum canal Desse jeito E tem algum barradinho No peito Mas ele vai te dar dez temas Cinco boas E cinco mais barradas Sim Você precisa Você precisa dela De uma plantel Ou seja E o Sotoquim Aqui anota tudo, né? Tem que anotar Pessoal Agora nós vamos mostrar algumas fêmeas Linha fêmea Para competição Ou pelo menos Mais próximo do manual Né Sotoquim? Para vocês gravarem Visualmente Como tem que ser Pessoal Vejam bem Colocamos três fêmeas Vermelhas mosaicas Linha fêmea Para vocês visualmente Decorarem Como tem que ser Se tiver algum criador De Aliás Tem algum criador De linha fêmea De amarelo mosaico Vermelho mosaico Tudo que a gente está falando Para vermelho mosaico Serve para amarelo mosaico, tá? Só muda a cor de fundo O lipocromo Mesmo padrão Mesma característica Tanto que ali no manual Vocês viram que as fotos Da fêmea amarelo mosaico E vermelho mosaico Estão na mesma página Que é o mesmo padrão Só muda a cor de fundo Então vejam bem Se tiver algum criador De linha fêmea Comentem aí Se quiser agregar Mais alguma informação Às vezes a gente Esqueceu de falar Se tiver algum juiz Também de canário de cor Que queira falar Alguma coisa também Que eu tenha me esquecido Pode deixar nos comentários Ok? Eu quero que vocês Nos ajudem aqui no canal A aperfeiçoarmos Muito bem Pessoal Vejam bem Que lindas Não podem se esquecer Da brancura também A gente está falando De lipocromo intenso Muito vermelho Mas não podem se esquecer Da brancura A linha fêmea Tende a ser mais branca Apresentar um branco Mais luminoso Um branco Mais puro Do que a linha macho Porque isso tem Características hormonais Isso por conta De características hormonais E aqui pelo vídeo Eu não sei Mas aqui está com o rabinho Cortado ali no chão Acho que é a mais branca E a que está à direita Aqui também Mais branca E vejam bem Vocês vão selecionando isso Nos machos e nas fêmeas Ao longo dos anos Tá bom? Então brancura Lipocromo Forma Plumagem Tamanho Tudo isso ao longo dos anos Vejam Tem que ter o risquinho Tem que ter a linha ocular Fazer aquele óculosinho Amarelo ou vermelho Mais o puxadinho Ou seja Aquela linha fina Nítida Estreita No prolongamento do olho Muitas características Porque o manual também Diz sobre uma linha ocular Então se também tiver Um óculosinho Vermelhinho ou amarelo Mais o puxadinho Também pode ganhar mais pontos Que é o que diz o manual Aqui sobre a linha ocular Formando como se fosse um óculosinho Formando como se fosse um óculosinho Mas tem que ter o risquinho Sem o risquinho também Vai ser bem despontulado Muito bem Mentalizaram aí Estão decorando Olha o ombro dessa fêmea ali Do rabinho cortado Como é que está bem Marcado Está vendo? Olha lá Seu Toquinho Assim Por ser Por fato dos iniciantes Não procurarem Às vezes muito Para vender Fica um pouquinho mais difícil Não é? Aquele linha macho Aqui no meu planqueiro Aqui se procura muito Mas no geral No contexto geral No geral Poucos Criador cria Não fica mais difícil De venda Porque o cara não cria A linha fêmea não gosta Saber que é uma maravilha É mesmo Aí pessoal A gente que cria Porque gosta E não cria Por dinheiro Criador cria É igual o marfim É igual o marfim Eles acham que ele é ruim Mas não é Certo Ele gosta e compra Toda hora Então aí iniciantes Quem sabe vocês Comecem a se interessar Também Por linha fêmea E por marfins Também Nós vamos mostrar Fêmeas marfins Vocês vão Eu penso que vocês gostarão Também Tá? Fiquem conosco Não se esqueçam do like Eu quero que vocês mostrem Esse vídeo Nos grupos de zap Nos perfis de vocês Do facebook Instagram Nos stories aí Do whatsapp Vamos expandir O conhecimento Pessoal Vejam bem A região do urupígio Aqui Onde tem a glândula Urupigiana Quando vocês assopram Ali Vocês vão ver E essa região O manual diz Tem que ser bem marcada Delimitada E com lipocromo intenso Então Mais uma característica Que vocês deverão Observar Tanto no macho Quanto na fêmea Especialmente na fêmea Para a competição Muito bem pessoal Olha só Vermelho Marfim Mosaico Fêmea Linha fêmea Não Valentim Estanto de nome? É Estanto de nome Olha que lindas pessoal Olha Ô Valentim Não entendi Por que é marfim? Olhem a cor do ombro E a cor também Lá do risco No prolongamento do olho É um vermelho Diluído Esmaecido Marfim é uma mutação Ligada ao sexo Que tem como função Esmaecer Diluir O lipocromo Seja ele amarelo Ou vermelho Quando é o vermelho Marfim A gente fala Que é uma tonalidade Rosa Quando é o amarelo Marfim A gente fala Tonalidade palha Ok Então Para quem gosta Também de marfim Estão aí Dois exemplos Sensacionais De vermelho Mosaico Vermelho Marfim Mosaico Fêmea Linha fêmea A morfologia Muito boa Ombros bons Tamanho muito bom A noção Vocês vão ter Só pessoalmente Vídeo Foto Enganam Mas eu penso Que a nitidez Esteja boa E vocês estejam Conseguindo ver Muito legal E elas estão quietinhas No puleiro aqui Estão boas Para serem filmadas Olha essa Da direita Do vídeo Olha que canaraça Então pessoal Espero que vocês Tenham aprendido Com essa aula Refaço O pedido Se tiver algum Juiz de canários Quiser comentar Para nos ajudar Estamos abertos Ao aprendizado Se tiver algum Criador Campeão Que queira agregar Alguma coisa De informação Deixe nos comentários Ok E todas as dúvidas Também Primeiro me cumprimente Para depois perguntar Porque eu não vou responder Se já mandar a pergunta Sem me cumprimentar Primeiro Educação Sempre em primeiro lugar Ok Muito bem Eu vou finalizar o vídeo Entrevistando o senhor Toquinho Para ele falar um pouquinho mais E até mesmo Para vocês Caso queiram adquirir Ano que vem Fazer encomendas De linha fêmea Tanto machos Quanto fêmeas Vocês já vão ter Referência aqui Na região metropolitana De Belo Horizonte Ele está em Ibirité Ele já apareceu No nosso canal Aqui E vai aparecer Muitas outras vezes Ok Pelo menos é isso Que eu quero E se ele deixar também Muito bem Então Nos aguardem Muito bem Muito bem pessoal Para finalizar esse vídeo Aqui no Canario Reis Seu Milton Que a gente carinhosamente O chama do senhor Toquinho Já apareceu aí no canal Está vendo aí Canario Reis Aqui em Ibirité Tem os contatos aqui Redes sociais Instagram Pode chamá-lo Tem o Alan Que é o filho dele Um abraço para o Alan E o senhor Milton Que é o senhor Toquinho Senhor Milton Eu quero agradecer ao senhor Por ceder o espaço Aqui no Canario Para eu gravar Sobre as linhas fêmeas A linha fêmea aliás E Se o senhor quiser falar Falar mais um Dar um resumo Sobre a linha fêmea Se o senhor já queria Há muito tempo Fala aí para o pessoal Em primeiro lugar Bom dia para todos Canaristas do Brasil inteiro Sem não me engano Nós agradecemos muito O Samuel Valentim Por estar Sempre incentivando A criação do Canario E sempre estar No Canario De cada um Às vezes vem Para entrevistar Mostrar os passarinhos Entendeu E muito obrigado A todos Hoje ele está aqui No meu Canario Fazendo esse vídeo E a respeito De linha fêmea Não é senhor Manuel Entendeu O senhor criou muito tempo Eu já criei linha fêmea Há muito tempo Já ganhei várias vezes Com elas No meu clube E para mim Que cada um É satisfatório De uma maneira Com aquilo que tem Nós temos que agradecer O que nós temos Para mim Umas linhagens Muito bonitas No início Algumas fêmeas Que já ia até De Portugal O meu menino Empanhou A gente vem dando início Esse ano Eu vou ver Se eu produzo Elas mais Para ter um conforto Melhor Para vender Algumas Para algum Passarinheiro Criar também Que para mim Elas são muito bonitas Ano que vem Você vai detonar Nos campeonatos Ano que vem Eu estou com Aquela esperança De tirar bicho bom Para levar Para competir E nós estamos E de novo Muito obrigado Por ter cedido o espaço Espero voltar mais vezes Tá Isso aí Manda um abraço Para o pessoal E um recado Para os iniciantes Que estão querendo Começar com linha fêmea Exato Muito obrigado A todos Que ouviu nós E os iniciantes É isso aí Começar mais ou menos Dessa maneira Do jeito que nós falamos Já está no caminho Pode ir Que com certeza O próximo ano Vai tirar bicho De bonito Do seu plantel Muito bem Pessoal Então Muito obrigado Por terem assistido Espero que todos Já tenham deixado O like Mostra esse vídeo Para a galera Vamos homenagear Também aqui O seu Mild O seu Toquinho E até a próxima Valeu